Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana da Silva, eu tenho um insta-blog chamado Juliana da Seu Underline Unhas Lá eu falo sobre unhas, esmaltes e muito mais No vídeo de hoje é a terceira e última parte desses vídeos que eu decidi gravar pra vocês De esmaltes terracota, alaranjados e amarelados Mas antes, só pra lembrar, eu posto os vídeos dias de terças e quintas a partir das 18 horas E ao sábado eu sempre posto o esmalte da semana Desde já, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos Vamos ao vídeo! Primeiro que eu quero estar mostrando e compartilhando com vocês é o abraço da Impala Também daquela coleção Qual a cor da sua moda Essa coleção é uma coleção que eu gostei muito, né? São, se eu não me engano, três partes dessa coleção Mas enfim, eu não sei qual que o abraço pertence, eu acredito que seja a última Mas é uma cor muito linda também É um mostarda, sei lá, um amarelado Muito lindo, gosto demais também Ele é um amarelado mais escuro, né? Acho uma cor muito linda Não só pra usar pura, mas também pra fazer como se fosse um degradê, né? Todos esses esmaltes que eu mostrei pra vocês aí nos vídeos anteriores também Todos dá pra fazer um degradê bem legal nas unhas também Enfim, fica aí pra vocês Abraço da Impala O próximo que eu quero estar mostrando pra vocês é o Tax da Phoebe Da Risqué, da coleção Friend É um esmalte mostarda também muito lindo Gosto demais dessa cor Eu acho esses tons de mostarda cores maravilhosas Eu entendo que não combina com todo o tom de pele Também é uma cor que não é pra todo mundo Nem todo mundo gosta dessa cor Mas eu gosto dessa cor e combina comigo Então, fica aí a dica pra quem não tem algum certo preconceito, né? Ou não gosta de usar esses tons, assim Eu acho que fica bem bonito O próximo que eu quero estar mostrando pra vocês é o Puro da Bosch Da Dylos, da coleção L'Amasté Esse esmalte aqui eu já falei, né? No vídeo anterior aí, no vídeo da Copa, se eu não me engano Sugestões de esmalte pra Copa Que esse esmalte aqui, ele é um pouco ralo Ele não é tão pigmentado, ele não cobre com duas camadas Ele precisa de três Mas, sim, ele é um esmalte bom de qualidade Eu gosto dos esmaltes da Dylos O pincel da Dylos é um pincel bem simplesinho, né? Não tem nada demais nele também, não Como eu já cansei de falar, né? Esmaltes Dylos não são hipoalergênicos Eles são veganos, mas não são hipoalergênicos Esmaltes Risqué são hipoalergênicos E Impala depende da coleção O próximo, o nome dele é Prosa Ele é um pouquinho mais clarinho do que o abraço Mas também é na mesma vibe de esmalte mostarda Gosto muito desse tom Vocês sabem disso, eu sou simplesmente apaixonada Quando a Impala trouxe essas cores Eu fiquei enlouquecida Comprei todas Então eu tenho o Tá Escrito O Abraço, o Prosa, o Cafuné São tons bem próximos, digamos assim, né? Enfim, eu gosto demais Eu sou simplesmente apaixonada nessas cores Fica aí pra vocês o Prosa Não vou estar mostrando o pincel Porque o pincel é exatamente o mesmo, né? Essa coleção se mantém com o mesmo pincel Simples e básico O próximo que eu quero estar mostrando pra vocês É o Nude Cintilla Da Alphapaff, né? Da alta moda Eu não sei se a Alphapaff ainda tem Se eles ainda vendem esmalte, né? Que a Alphapaff é uma marca de produtos de cabelo Creme de cabelo, tinta de cabelo Enfim Aí eles vieram um tempo com alguns esmaltes E eu tenho alguns É um mais lindo que o outro Gosto demais São esmaltes com uma boa qualidade A durabilidade é muito boa São esmaltes bem pigmentados Enfim Eu não sei se ainda acha pra comprar Mas se achar, super vale a pena O pincel é flat Ele é achatado e chanfrado na frente Ele alega ser um esmalte nude Mas eu não vejo ele muito como esmalte nude Eu acho que ele é um amarelo bem clarinho Bem tonzinho de pastel Daí ele tem um shimmerzinho, né? Um brilhozinho Que eu gosto muito Então fica aí pra vocês O nude centílula da Alphapaff Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Me deixem aqui abaixo Me deixem saber se vocês gostam desses tons de esmalte, né? Porque esses tons não é pra todo mundo Não é todo mundo que gosta desses tons de esmalte Mas eu amo E eu decidi compartilhar com vocês Muito obrigada pelo carinho de vocês E até o próximo vídeo Tchau!